Salve gente, começando mais um vídeo pra vocês, Sandro Silva do Caça Sobrenatural, seja bem-vindo pra mais uma investigação Estamos aí começando mais um vídeo aqui no canal, quase todos os dias tem vídeo, essa semana praticamente tá saindo todos os dias vídeos aqui pra vocês Sejam bem-vindos, já peço pra vocês cooperarem, deixar aquele super like pro YouTube aí reconhecer o canal e notificar mais pessoas E assim o canal vai crescendo cada vez mais, o nosso conteúdo também cresce junto, beleza? Temos aí também o Dair Também gente, o Sandro Estrosso, o Dolph Ripley, o Alcador na mão do Nhano, ele não tá vendo, cara Tá já no vermelho Quem que é? Aquele é, aquele é, aquele é um dos dias lá Não, né, repita o nome, não repita o nome, senão vamos fazer igual com aquele lá Que falou lá de, né, não vamos usar essas palavras Olha o bigodinho dele, legalzinho Salve galera do Caça, estamos aí pra mais um aí, vamos passar um dia Eu acho que o Caco tá com cara de chinês É, é uma mistura, né, é uma mistura, né Tá, estamos aí passando os dias aí na casa do Sandro, resolvi dar uma parecida no canal Estava meio sumido, nós estamos na equipe ainda, tá, estamos juntos aí Isso aí, o Caco tá na equipe, né Recapitulando a equipe hoje do Caça Sou eu, o Dair, o Celsinho, o Caco, né O policial que também grava com nós, o Luciano de vez em quando E é essa a nossa equipe, né O Matheus também participa de vez em quando Mas é essa a equipe do Caça Sobrenatural E a gente tem o maior orgulho de tá começando mais uma investigação pra vocês Nessa madrugada fria, gelada Mas a gente tá aí firme e forte, beleza gente Hoje temos uma casa, né, que tem uma história aí horripilante É, realmente é uma história bem forte É, uma mulher acabou degolando o seu marido, né Numa briga Ele estava, disse que dormindo Ela foi até, né, o quarto e acabou degolando ele E depois a família dele acabou matando ela em frente à casa Então é uma história bem pesada mesmo O lugar já começa assim, ó Já começa com um K2 estourando Não estamos nem na entrada da casa ainda Já no off, estava no vermelho Os dois K2, né E a barulheira que fez ali, cara Isso aí Então assim, gente Fortalece o Superlike Porque a gente tá trazendo investigações bem pesadas Correndo atrás de histórias novas Locais novos E esse é um local inédito Então, fortaleça aí no like E se inscreva no canal Beleza? Nossa, já mostra a entrada já pra você ver Você não tá abandonando Meu Deus do céu É, a entrada aqui, né Deixa eu dar mais dúvida Cara, eu não sei o que tá acontecendo com o meu LED, cara Mas aqui, aqui, aqui Meu Deus do céu Ele tá foda, cara Ele tá consumindo, ó Consumiu uma bateria já Na câmera Aí tá pesado, cara, esse lugar Deixa eu dar uma pausa só pra mim dar uma olhadinha aqui no LED Vamos lá, pesado Vamos entrar, então Nossa, tá estourando o vermelho Estou no vermelho agora Vamos Cara, tá bem abandonado mesmo, né Isso, Caco Vai batendo a luz lá pra frente Olha o Caduíto Ó, parou agora Tá saindo Ó Parou, cara Porto Parece que tem alguma coisa aqui na entrada Aqui, ó Nesse ponto aqui, ó É, mas dizem que ela faleceu na frente da casa E o homem dentro, né Só que eu não sei porquê que o Caduí já tá acionando Olha, parou Pare, pare e aumenta Pare e volta Pare e volta Ó, agora parou Cara, tem alguma coisa aqui, Caco Tá tudo o chão aqui Tá acionando bem ali, né Tô Tô Parou, né Vamos olhando pra baixo Às vezes o cara Por causa de cobra Tô 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 Nossa, tem uma árvore aqui Mais uma árvore aqui no chão, né Gente Não Ó, o acesso do local é bem Bem, muito difícil Difficultoso, cara Nossa, mas malha que foi Cara, será que não foi ali em cima que mataram ela, Caco Pois é Ó, aqui parou Parou, Caco Parou, Caco Parou, Caco Parou Os dois pararam Será que não foi malha em cima, Caco Não sei, Adé Ó, aqui, ó Ó, aqui, ó Ó, aqui, ó Com licença Com licença Com licença Com licença Gente, o acesso aqui é bem ruim mesmo Mas a gente vai Já chegando aqui na casa, ó Olha a casa aqui, ó Olha a casa aqui, ó Olha a casa aqui, ó Gente, ó Olha a casa aqui, ó Piazada Caramba Cara, que casinha, velho Repilanta, né Repilanta Não tem nem o que ver, né Olha o vermelho, cara Olha aqui, ó Meu caramba Ixi Ó Ó Tá estalando o mato aqui, Pio Ó, não, no último Ó, mas o caramba Caramba Ó, Piazada Tá andando aqui no mato Cê é louco, mano Ó, escutou? Cara, que casa horripilante, ó Cara, você tá doido, velho Não para? Não para Tava quebrando aqui do lado do mato, cara Ô, cara Que que é isso, cara? Hã? Cê escutou? Meu Deus do céu, cara Eu até que deu um estalo Meu Deus do céu, cara Deu um estalo aonde? Ele vindo aqui, ó Cê é louco, homem Tá louco, Sandro Meu Deus do céu, cara Cara, começou assim já, velho Calma, escuta Ó, você viu que tia tá andando, hein, cara? Tá andando Ó Olha, tá mexendo pelo lado Mas eu tô falando que tá andando no mato também Tá andando no mato Casa perturbada, né? Meu Deus do céu Vamos entrar aí, cara Cara, esse mato tava fazendo barulho, velho Cara, tô totalmente estranho o negócio Meu Deus do céu, cara O comportamento dos K2, ó Os dois Tá Não tô fácil, cara Cara, esse chão aqui, ó Só tá de pé Porque tipo é um chão muito antigo, né, André? Bem antigo Porque tá chovendo aqui, ó Tá chovendo na madeira Cara, isso aí parece embulha, né? Eu acho que é Eu não sei também Porque tudo que nós vemos Nós falamos que é embulha, né? Sei lá, mas é É, eu acho que é bem mais antigo que embulha, né? Mas é, é embulha sim É, bom, mas... Ó Ó Escutou? Escutou barulho aqui no mato, Dery? Sim Sandro O quê? Você tem me abalhar dentro Sandro Ô, Sandro O quê? Cara, o homem falou aqui dentro, velho Escutou uma voz aqui, ó, velho O quê que escutou? Cara, o homem falando aqui, velho Onde? Aqui, cara, no quarto aqui dentro, velho Você tá louco, mano? Sim, mano Uma voz o quê? Masculina? Uma voz masculina De homem Credo, cara Ó, cara, cuidado, cara Cuidado, cuidado Ô, cara, que você vai pisar e vai passar pra baixo Você tá brincando Cara, em toda brincadeira, velho Cara, então esse pode ser o quarto dele, Dery? Cara, do céu Só pode ser o quarto do casal, velho O quarto que ele foi morto, velho Será que é mesmo, cara? É o quarto onde o homem foi degolado, cara Cara, o que falou, velho Aqui dentro, velho Você escutou a voz dele? Certei, cara Caraca Eu escutei o barulho Não vou o k2 também, não para Chega lá dentro, vai Nossa, caramba Nossa, cara Cara, agora é seu asco Agora nós já chegamos aqui Agora vamos? Meu Deus do céu, cara Olha aí Vamos lá Olha os k2 clicados Ó, ó, foi no vermelho, cara. Meu Deus do céu, cara. Foi no vermelho, Kissa. Os cadois tão cuidando. Tá apertado. Cuidado, velho, cuidado. Meu Deus do céu, cara. Cara, você é louco. Escutou a voz aqui? Escutei. Cara, eu não sei se não era aqui o quarto dele, cara. Cara, tem bem claro. Ó, no vermelho. Aqui era um quarto. Um quarto, sim. Ai, 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 cara. Ó. Ó. Ó, o teu tá parado, o meu tá... Ó, parece que ele tá mais pra cá. Isso. Tá mais pra cá, sabe? Acho que era mais ou menos perto da janela. É mesmo, o teu tá travado. Aham. O senhor ainda tá aqui? A sua morte foi muito cruel, né? Foi covardia, né? Foi covardia deixar o senhor... Matar o senhor na cama, né? Tá travado o teu K2, cara. Mas, ó, onde o K2... Cara, como que pode, mano? Tá travado o K2. Estou no estado? Uhum. Xiii, cara. Ó, foi bem no canto aqui. Gente do céu, ó a sensação. Nossa, você tá escutando isso, Kako? Tô. Ó a sensação aqui dentro, cara. Viu? Esse quarto aqui dá pra nós passar o espectro daqui a pouco. Vamos ver, vamos ver o restante, cara. Tá nesse canto aqui, ó, Sato. Meu Deus, cara. Ó, você tira o... Não tem nem o que dizer. É verdade. Ó, você tira, vai tirando e vai saindo. Ó, parou. Parou. Deixa eu baixar a luz aqui só um pouquinho. Dar. Vou baixar a luz aqui. Mostra. Ó, pra cá ele para. Pra cá ele, ó. Ó, ó. Ó, vai aumentando, cara. Foi aqui mesmo. Tira a mão perto do botão, pessoal. Galera, pega na ponta do K2. Isso. Ó. Aqui, ó. Vai vindo pra cá. Vai vindo pra cá, ele para, ó. Você vem mais perto, ó. Ele vai acendendo. Ó, ele é no canto, bem aqui. A gente precisa ficar bom no quarto dele. Ó, pra cá ele para. É ali, cara. É ali que é, ele pega bem no cantinho. Caraca. Ó, ele vai vindo. Ó, pra cá, para, ó. Sim, cara. Aqui não tá, ó. Tá ali, ó. Ó, aqui, ó. No canto, aqui, ó. É lá o canto dele. Acho que lá era a cama. Era a cama aqui. Ó, ó, tá acendendo, ó. Volta agora pro K2. Ó, agora... É, ó, diminuiu. Ó, ele para, aqui ele para. Volta de novo. Ó, ó, Sandro. Mas aqui tá bem fraquinho, ó. Tá, volta lá. Vai voltando. Ó, acendeu, cara. Ah, me dá até um burrito aqui, cara. Cara do céu, é que... Ih, você escutou a voz do homem, né? Ó, ó. É bem anissa. Ó, ó, os dois aqui no canto. Ih, cara. Ó. Meu Deus do céu, cara. Ó o cara do céu, velho. Nossa, me arrepiou tudo, cara. Cara, ele tá aí ainda. Tá aí, cara. Ele tá aí ainda. Meu Deus do céu. Viu, vou mostrar o meu. Nossa, me arrepiou até as pernas. Eu vou passar o espectro aí daqui a pouco. Vamos voltar aqui. Você tá louco, né? Porque é louco. Cara, interessante, velho. A casa inteira, eu tô acendendo, velho. Nossa, olha. Tem mais um quarto lá no fundo, Isaac. Meu Deus do céu, cara. E ali, o que que é essa, né? Bem cabuloso aqui. Meu Deus do céu, cara. Dano, olha aqui, tipo, era um fogão, ó. Antigamente, eu deixava as roupas passar. Cuidado. Você quer ir em cima do fogão. Aqui é a cozinha, provavelmente. Aqui é o fogão, o buraco do fogão aqui, ó. Olha. O que foi isso, cara? O que foi isso? Eu escutei. Mas, calma, meu Deus do céu, cara. Só um pouquinho, Der. Deixa eu só... Foi, tipo... Eu também escutei. Não foi ninguém aqui, né? Não. Não. Eu não quero ter falado nada, mas juro por Deus que veio de lá. O barulho. Ixi, aqui tá puto. Cuidado. Pizar aqui pra você ir lá. Der, vai você ir lá. Cara, eu com o Kaku, se nós pisarmos. Eu sozinho, né? E aqui tá bem feio aqui, cara. Porra. Tá. Tá, tipo, no canto, igual lá. Como que tá aí, Der? Ah, que... Que... Tá... Tá de boca. O que que foi aquilo, cara? Você vai cair aí, Der? Cara, o que que foi isso, Der? Foi lá na parede, lá, cara. Pode. Tá a câmera aqui, velho. Você não foi lá na parede, cara? Pode filmar, eu não. Pode não. A galera vai achar que é eu que tava fazendo o barulho. A batida veio de lá. Não, foi lá, cara. Cara, eu tava ligando o K2 pra me ver como é que tava. Viu? Der, vou te falar uma coisa. Eu sei que aconteceu a manifestação, ó. Filma. Quando você vê lá, pode filmar eu de frente. Senão a galera vai dizer que é eu que joguei alguma coisa, beleza? Sim, mas eu me assustei, cara. Não foi lá, homem? Pois é, não tem como... Será que pisa aquela janela, velho? Quer que eu vá lá ver? Não dá pra pisar aqui? Pisa aquela janela lá, cara. Isso aqui não viva aqui, a pisa não viva aqui. Calma aqui, ó. Mas foi lá, não tinha como... Isso aí tava aqui, cara. Bateu, cara? Bateu lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas aqui tá bem podre, né? Não, mas não canta. Mas eu vou ver. É, mano. Eu achei que isso já tava fechado. Eu mostrei lá fora, não tinha nada lá fora. Não, não, eu estalou ali, eu escutei de lá, estalou lá. Estalou tipo ali, ó. Sim, eu filmei lá fora. Eu filmei lá fora, não tinha nada. E não tem gente aqui, cara. Possível? Tá ali mexendo as árvores ali, ó. Caraca, a casa já tá começando, né? Cara, é pesado aqui. E a voz que pegou? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, cara. Cuidado aí, cara. Cara, tamo lá. Cuidado um passo pra trás e pisar um buraco. Saindo um buraco. Gente do céu. Eu acho que só pela história de morto aqui, cara, não tem nem o que dizer, né? Muito pesado, né? Muito pesado. Muito pesado. Ó, o forro também era de tábua, né? Cara, e essas casas aqui, cara, quem construiu ela pra não desmanchar. Ó, muito estranho, cara, o barulho do cara. Tinha feito... Não, foi uma pancada muito forte. Verdade. E não tinha ninguém, porque você vai ver no vídeo. Não, não, não. Não tinha, eu filmei lá fora. Por isso que eu falo, a hora que você voltasse, que eu... Ó, sempre filma a nós, porque senão vamos dizer que... Sabe, Adelio? Você sabe como que é? Só que daí eu me assustei, eu tava tentando ligar o K2 pra ver se ia clicar ali. E aí, o que fez a batida, cara? Olha, estranho isso aqui, Sandro. O quê? Parece cabelo. Hã? Parece cabelo aqui na madeira aqui. Você tá doido, mano. Será, Cacu? Olha, olha. Estranho, eu vou tirar perto, mano. Olha, onde, Cacu? Deixa eu ver. Estranho, né? Não, não é cabelo. Não, era a ponta de uma cordinha, ó. Que é amarrada aqui. Tá bem parecido, né? Não, não é. Ainda bem, cara. Nossa, imagina. Tá louco? Isso é o cabelo da... 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 Da velhinha, ou... Do cara aí. Nossa, cara. Nossa, senhora. Olha, cara, com a doida aqui, ó. Que azar, Deus do céu. Ó, eu acho que nós tínhamos que fazer um split box aí já. Ah, não, tem que passar o Spectre, né? Passar o Spectre. Cara, olha. Passar o Spectre. A madeira de tão... O barulho lá foi interessante. Foi interessante, né, Alder? Foi indicado, né, Garza? Galera, já tô aqui no Spectre, né? Fazia tempo que eu não fazia o Spectre, né, Alder? Fazia tempo. Eu vou passar o Spectre lá naquele quarto, porque eu tô achando que pode pegar alguma coisa, né? Vamos lá? Sim. Cuidado, só pisando. Pisa aí, que tá tudo p***. Vou ficar ali embaixo. Vamos ficar aqui. Esse é caboso. Esse é caboso, cara. Não acusou nada. Aqui é onde o Caco escutou a voz. Só tá pegando o espectro de vocês. Nada, 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 nada. Cuidado aí, Alder. Filmar na parte de cima também, que às vezes, né, tá flutuando. O que é isso aí, Cé? Aqui o espectro do Caco. Daí. Cadu, está acendendo ainda, né? Aqui também, ó. Não pegou nada. Nada, ainda nada. Quarto. Ele não tá querendo aparecer pra nós, não. Não. Eu vou passar aqui na outra sala, Pisa. Acho que aqui, quarto aí, já tá morto, né? O que é isso aí? Hã? Nossa, dá um medo que ele pisar aqui pra trás, mano. Vem pisar? Vem pisar. A CIDADE NOVA 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 Não, pra nós não faz diferença nenhuma Eu acho que quem é fã também do canal E assiste a programação do Caça São pessoas que gostam do nosso trabalho É isso que é importante Os que não gostam, como eu disse, se retire Então, se você não gosta Por que você está assistindo, né? Que é verdade Quarto, gente, o quarto aqui é onde acontece Onde acontece não Onde foi matado Onde aconteceu, né? Onde aconteceu, né? Foi no passado A mulher acabou degolando o cara Não... K2 acionando, né? E o grito... Olha, tá dando umas piscadinhas, né? O grito que o Caco escutou A voz, a voz, a voz que o Caco escutou Aqui Então, assim, são deduções A gente não tem nada concreto Ah, é esse quarto Mas é aqui que o K2 acionou mais, né? Só que naquele outro quarto que você estava Também teve a batida, né? Sim, sim Só que tivemos que escolher, né? Só que foi atrás, né? Sandro, e um quarto e um outro Cara, e aqui... Aqui tem tudo o cara de ser o quarto do casal, né? Porque o quarto é de frente, né? E antigamente, o que que era? Era o quarto e casal na frente Na chegada da casa Na chegada da casa Se bem que é chegada Agora não tem mais Só mato Só mato Tomou tudo e mato, né? E a história, por ser tão horripilante Uma história tão forte Acabou que essa casa ficou abandonada, né? O pessoal... E também pela morte da mulher ali na frente, né, Alder? Não, mas no lugar também Difícil acesso também, tudo, né? Eu acho que ninguém quis mexer na casa, né? Não, tudo ajuda pra não vir, né? É verdade Liga logo o Spirit Box, então Caco, só pra nós Isso aí E o K2 acionado Se tiver algum espírito aqui no local A gente está aqui Pra uma investigação sobrenatural, né? Mas queremos uma comunicação hoje Se encontra alguma... Algum espírito, alguma alma Daquela história Daquela tragédia Aqui no local ainda Não, pare Não, pare Não, pare Não, pare Ele quis dizer pra nós Tipo, parar Não, tipo Não tem mais Pare É complicado Também É complicado Também O que que é complicado? Fala pra mim O que que tá complicado? Pra gente Pra gente Pra gente? O que que tá complicado pra você aqui na casa? Foi Foi? Fala pra gente O que que tá complicado? Não insisto Não insiste Ele falou Não insiste Não insiste O porquê que você não quer que insista? Você não quer que a gente continue gravando? Sandro Tá vindo um ar Tá vindo um ar de ferro Tá vindo um ar de ferro Um ferro, Sandro? Aham Cheiro? Cheiro e ar Um ar de carniça, cara Já viu, mano? Ah, me arrepiou tudo Pordeu o sal, cara Também Cara Não tem janela aqui Cara, me arrepiou tudo, Sandro Esse cheiro é isso Vamos voltar no Street Box agora Senão ele vai começar Ele tá assombrando, cara Pode ser um cheiro da vez que ele morreu E tudo mais, sabe? Claro Claro Nossa, cara Ele falou claro Sim Sim Sai lá Sai lá Ele falou Sai lá, cara Você tá mandando a gente sair lá fora? Você tá mandando a gente sair lá fora? Sai daqui Sai daqui Sai daqui, mano Cara, falou nervoso Ele falou Sai daqui Ele tá bravo, velho Por que que você quer que a gente saia lá fora? Sai Ele falou Sai Por que que você quer que a gente saia lá fora? Por qual motivo? A mulher que foi morta? Ela tá lá? Eu Eu Bem nítido Nítido Eu quem? Qual que é o seu nome? Ela caiu Ela caiu Vocês escutaram? Ela caiu A mulher que foi morta ali na frente da casa Ela caiu Quando foi morta Foi tiro? Sim Sim E quando ela foi atirada Ela acabou caindo no chão É isso que você tá tentando dizer pra gente Caiu ali mesmo Caiu ali mesmo Caramba, velho É arrepiante, né? Cara, arrepiante Esse spirit box, né? É Mas ali, cara Cara Tá tendo mais já E o que que a gente pode fazer Pela alma de vocês aqui? Vocês estavam fazendo barulho Ou a gente escutou uma voz nesse quarto Era o homem que foi degolado? Que tá tentando falar alguma coisa? Ninguém Sim Ninguém Deutro falou sim Não tem mais almas aqui, né? Quantas almas tem aqui? Tem mais pessoas? Ela não quis Ela não quis Sim Ela, a mulher que tá morta lá na frente Ela não quis Falar? É isso? Não Não E O homem que foi degolado Ele se encontra aqui? Embaixo Embaixo? Embaixo Será que ele tá embaixo? Embaixo? Parece que ele falou, né? Isso aqui O que que ele tá embaixo? Ele tá embaixo do soalho? Tá Tá Por que que ele tá embaixo do soalho? Ele tá com medo da Da equipe? Ele tá com medo da gente aqui? Tem eu Tem eu? O que que ele quis dizer, será? Eu não entendi isso Você que tá falando por ele Sai 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 Sai, cara Muito interessante Dessa energia ruim Negativa Né? O Dair Agora há pouco Com o Caco Tava sentindo o cheiro De Tipo de podre, né? Na verdade, né Caco Tipo Vê da onde? Esse cheiro daqui? Da onde? Da aqui Então eu acho assim Pode ser o ambiente Ah, e ele falou que ele tava embaixo Sim Entendeu? Cara, interessante, né? Você veja bem a dinâmica da comunicação Tudo bate Vê o cheiro do podre E ele falou que tava aqui, ó Que ele tava embaixo do soalho Quando eu perguntei Piazado É sinistro, né? É sinistro Caramba, velho Interessante aqui a comunicação, né? Vocês querem se comunicar mais com ele? Querem fazer alguma? Acho que tá bom na janela aí Querem deixar pra uma próxima vez? Uma próxima O que você acha? Por mim, eu nem importava ele Mas ela voltava E não duvido que a gente volta pra posar, hein? Hã? Ah, posar num lugar desse? Tá Tem que bater a meta, né? É, vamos deixar uma meta, o Der Faz tempo que a gente não deixa a meta aqui pro povo, né? Meta Mesmo Cara, a gente tem que escolher um dia que não esteja muito frio também, né? Sim, o frio que tá é insuportável Hoje já tá um pouco menos É, mas assim já não dá de dormir, né? Mas já viu me posar num lugar da pedra Não, se nós deixar a meta e bater, a gente vai vir? É Vamos colocar aí Galera, eu vou colocar aqui uma meta de... 25 mil likes, cara É bastante, né? É quase... É o dobro do que nós... Vamos apoiar uns 40, cara Não, 25 tá bom Se eu bater 25 mil likes... Eu venho também aí, dormi aí Então beleza, fechou Fechou O Caco tá se comprometendo Eu venho pra cá também Aí tem que deixar algum evento e vir aqui, né? Viu? Vamos fazer uma carne, um churrasquinho ali fora Isso Vai fazer carne na peça Então, ó Vamos deixar amanhã tá aqui 25 mil likes A gente volta na casa E a gente posa aqui na casa E passa o meio do que for Beleza? Porque não vai dar pra voltar embora na madrugada Não é longe E também, né, Sandro? E só na visão noturna, né? Sem lanterna, sem música Ah, mas não, mas não é Se a galera... Se a galera bater esses 25 mil likes A gente fazia uma visão noturna aqui nesse canal Dá pra fazer alguma parte na visão noturna E uma parte com lanterna Mas aí, ó Tá aí, gente Tá na mão de vocês Quem quer ver esse vídeo aí Já vai clicando no joinha aí Pra, né? Se não chegar nisso A gente não posa A gente volta uma outra vez Mas a gente não vai posar Vamos gravar normal, beleza? Acho que tá interessante, né, pesadão? Dá pra gente parar agora Tá Vem deixar pra num segundo episódio, né? É certo Eu juro pra vocês Que se nós vim posar aqui Eu vou posar nessa área Eu também Eu vou posar Verdade Eu vou vir posar nessa área Eu não vou dormir cá Eu vou ficar aqui Ficar Sentar na área Eu vou ficar abraçado Com o cara Com o cara Porque não dá, cara Verdade mesmo A casa aqui tá pesada, gente Vocês vão fazer ideia? Eu tô fazendo um drama, cara Eu tô fazendo um drama E não tem bicho, né, cara? Tá Vamos dizer que é raposa Não tem nada Vamos ver, ter que ir a câmera Em cima do forno Bora, gente Que não vai se arrependo Eu não quero escutar mais nada Senão eu não vou conseguir voltar aqui Mas Já tem casa que eu já nem encontro Mas Nem Nem Gente Já deu pra se arrepender Já deu de falar Que nós ia pausar aqui Gente, se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o super like aí, né E ativa o sininho Não esquece o sininho importante Pra receber as notificações Tá? De vídeo E já agradeço de coração Pra quem tá assistindo o vídeo aí Com a gente, né Obrigado você que é fã Você que gosta do nosso trabalho Obrigado de coração mesmo Seja sempre bem-vindo ao canal Todos os dias Quase estamos fazendo vídeo Aqui do Caça Sobrenatural E aí Amém. Amém.